Muito bom rever os irmãos de várias cidades, né? Ribeirão Preto sempre chega primeiro que todo mundo. Estão de parabéns, porque não é perto, é bem longe. Mas Ouro Fino também, imagino que seja bem longe também. Já estive lá, não sei quantas horas que gastam aqui para Campinas, mas... Rio Claro, Bragança Paulista, São Paulo, né? Tem vários irmãos, perdoa-se eu esquecer de algum, né? Nós somos de Jundiaí, tem muitos de Montemor. Então, assim, é muito bom. Eu não tinha muita direção sobre qual a palavra que deveria ser ministrada aqui. E nós tivemos nossa reunião mensal da liderança do Ticum. Passamos o dia de quinta-feira juntos, orando, buscando, clamando. Foi muito precioso, muito bom, muito bom mesmo. E... A certa altura, o Espírito Santo chegou mesmo e nos falou o coração de uma forma muito preciosa. Mas, mesmo assim, eu não sabia exatamente o que ia falar e depois, muitas vezes, acontece isso comigo. Nas horas da madrugada, meio acordado, meio dormindo, Deus começa a ver ficar certos versículos, certas frases, certas sementes. E aí, começa a arder o coração e começa a ficar muito precioso, muito bom. Então, eu quero falar hoje sobre como nossa visão de Deus, da natureza dEle, afeta a nossa caminhada. Nós temos uma visão, muitas vezes, errada de Deus, não correta. E isso afeta a nossa caminhada. Nós sentimos dúvidas, sentimos condenação, sentimos críticas, sentimos... Criticamos os outros, criticamos a nós mesmos, nos esforçamos, suamos. E depois, olhando para a nossa performance, a gente sente que não está... Que está deixando a desejar, que não está adequado. Então, a falta de conhecer Deus, quem Deus é, nos traz vários transtornos, vários problemas. E isso vai acontecer também, vai afetar a nossa maneira de pastorear os outros. Porque quanto mais nós estivermos em paz, mais nós transmitimos paz para os outros. E quanto menos nós temos paz em nós mesmos, mais nós atrapalhamos os outros. Então, a gente precisa ter... Gente, mais importante do que pastorear, é você ser pastoreado. É mais importante do que você ser pastor ou líder, é você ser ovelha. Porque pastor vai passar, mas ovelha nunca vai passar. Nós seremos eternamente amigos de Jesus, ovelhas do seu pastoreio. E então, isso é permanente. Ministério é uma coisa passageira, mas ser amigo de Jesus e ser discípulo de Jesus é eterno. Então, a gente precisa ter o foco na coisa certa. A Bíblia diz claramente que nós devemos cuidar de nós mesmos, antes de cuidar do rebanho. Então, nossa paz, nossa tranquilidade, a nossa alegria, a nossa fé, nossa esperança, é transmissível. E é isso que vai edificar as pessoas. Agora, se você está estressado, se você está com problemas, você vai atrapalhar os outros. Então, precisa primeiro cuidar de si mesmo, depois você cuida dos outros. Como nos aviões sempre eles falam, né? Se cair, se ficar em problema lá o ambiente, põe primeiro a massa de oxigênio em você, antes de ajudar os outros. Porque senão você desmaia e depois você não serve para nada. Então, cuida de você mesmo, depois cuida dos outros. Então, é isso que nós queremos enfatizar hoje de manhã. E eu estou impressionado com a visão de Deus que nós podemos ter de três personagens muito fundamentais no Velho Testamento. Seriam Abraão, Moisés e Davi. Quem estudou as sete alianças sabe que Abraão, Moisés e Davi formam um sanduíche. Graça, lei e graça. Os dois pedaços de pão é a graça. E a carne no meio, que é mais difícil de digerir, é a lei. É mais sustento, mais firme, mais duro, mais... é o conteúdo do sanduíche. Mas antes da lei veio a graça. E depois da lei veio a graça. No Velho Testamento. Então, na lei e nos profetas, que Jesus falava, que era a Bíblia daquela época, na lei e nos profetas tem graça, lei e graça. E isso reflete a natureza de Deus. Então, não podemos usufruir das bênçãos do Novo Testamento se nós não compreendermos a revelação de Deus no Velho Testamento. Alguém lembra do primeiro versículo do Novo Testamento? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, o Novo Testamento está parafusado fortemente no Velho Testamento. Se você não sabe quem é Abraão e quem é Davi, você não sabe quem é Jesus. Não adianta tentar ter um Jesus que não está em Abraão e em Davi. Certo? Não tem jeito. Tem pessoas falando que a Oliveira de Romanos 11 é Jesus. Não é. É Abraão. Ele está falando de Israel. E não está falando de Jesus naquela passagem. Então, nós fomos enxertados na descendência de Abraão, pai de todos os que creem. Então, vira rapidamente comigo, a gente vai dar uma olhada rapidamente nesses três personagens. Bem rapidamente mesmo, não é nada profundo, mas só para pegar a essência desses homens, né? Então, acho que é Gênesis 15 que nós vemos o que é a graça na vida de Abraão. Gênesis 15, em versículo 5, diz o seguinte, Então, o levou para fora e disse, Olha agora para o céu e conta as estrelas e as podes contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. E criou Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Essa palavra, imputar, eu sublinhei, nossa leitura diária caminhando pela Bíblia é em Romanos agora. Em Romanos 4, se você sublinhar todas as vezes que fala imputar, é um monte de vezes. Então, a essência da graça e a essência da vida de Abraão, não é que Abraão era um homem santo, justo, que nunca pecava, que nunca fazia nada errado, não. A essência de Abraão é que ele creu e ele é o pai da fé e Deus imputou, atribuiu a ele justiça por causa da sua fé. Ele falou assim, Você acreditou em mim? Sem ver, sem ter provas, anos a fio, então, para mim, você é justo. E Romanos 4 vai mostrar que Deus perdoa as iniquidades. Abraão tinha iniquidades, mas eram perdoados porque ele tinha fé. E a fé fez Deus imputar a ele justiça. E ele veio muito antes de Moisés. Então, a graça veio muito antes de Moisés, com a lei. Mas vamos virar, então, para Êxodo, onde Deus aparece para Abraão, Êxodo 33. E aí, uma coisa que eu não tinha atentado muito, tem um versículo em Romanos 9, que fala que, assim como está escrito, Deus fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu falei, mas onde está escrito isso? Não é na revelação de Deus, quando Deus proclama para Moisés a natureza dele. Não é lá. Aí eu fui olhar, está antes, quando Deus fala o que ele vai fazer. É impressionante isso, né? Então, Romanos 9, Paulo cita o que Deus falou para Moisés antes de Deus se revelar a Moisés. Então, veja aqui em Êxodo 33, versículo 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Eu lembro do Fini, estava na rua, e ele parou perto de uma loja, debaixo do tudo lá, e falou assim, Deus, para, senão eu vou derreter, de ver o amor de Deus. A bondade de Deus é tão grande que ele sentia que ele ia virar cera no asfalto. Como se fosse um relâmpago que pegasse ele. O amor de Deus, e a graça de Deus, e a força de Deus, é tão grande. Aí Deus falou assim, eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. Imagina. Isso aí é um negócio que realmente, como nós cantamos, os homens que viram a glória de Deus nunca mais conseguiam ser o mesmo. É desestabilizador. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ou seja, você não opina, você não tem papel nisso, eu sou Deus, e se eu quiser mostrar misericórdia, eu mostro, e se eu não quiser, eu não mostro. ou seja, isso é o escândalo da particularidade, que Deus nunca dá satisfação. Mesmo no Romanos 9, quando você lê, ele diz assim, quem é tu? Será que Deus é injusto? Será que Deus é injusto? Ele fala assim, quem é você para ficar questionando Deus? Ele não responde. Será que Deus é injusto de mostrar misericórdia para quem eu quiser e não mostrar para outras pessoas? Ele fala assim, quem é você para ficar perguntando? Ele não tem resposta. Jó, mesma coisa assim, nunca tem resposta dessa pergunta. Deus é injusto? Você é quem para ficar cobrando isso de Deus? Então, sim, não tem resposta. Deus é injusto, até o senso de justiça nosso vem dele, então, você não tem resposta porque ele não tem que prestar conta para nós. Beleza. Mas ele diz aqui que vai passar toda a bondade dele e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Faz parte do que Deus avisou Moisés que ia revelar para ele. E depois nós temos a famosa passagem que é a base de todas as orações depois na Bíblia. Tudo é baseado nessa revelação de Deus para Moisés. Meu pai sempre falava que se você tiver que escolher dois homens na Bíblia, se tiver que escolher um é Jesus, obviamente. Se tiver que escolher dois é Moisés e Jesus que a própria Bíblia compara os dois. Mas se tiver que escolher três é Jesus, Moisés e Paulo. Então, basicamente é isso. Então, a revelação de Deus a Moisés é de um tamanho que ele falou assim eu me revelei a Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas para você eu vou me revelar como Jeová, o eu sou que sou. Vai a um nível mais alto, mais além. Então, vamos ler aqui o 34, versículo 6. Deus avisou ele que ia acontecer isso e depois aconteceu mesmo. tendo o Senhor passado perante Moisés proclamou Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo tardio em irar-se grande em recete e verdade que uso de recete com milhares que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado que de maneira alguma terá por inocente o culpado que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, Moisés se apressou e inclinou-se à terra e adorou dizendo, Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, vá ao Senhor no meio de nós porque este é povo de dura serviço e perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado e toma-nos por tua herança. Quer dizer, mediante a revelação de Deus pra ele, ele diz, esse povo é cheio de pecado, mas o Senhor já falou que a sua natureza é perdoar os pecados. Então, eu ouso pedir ao Senhor pra perdoar os pecados e foi o que Deus fez naquela ocasião. Ele ouviu Moisés porque Moisés orou segundo a natureza de Deus. Então, a natureza de Deus é misericórdia e justiça. Só que a misericórdia é muito maior, infinitamente maior do que a justiça. isso nós não temos entendido. Nós não temos entendido o tamanho da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Então, nós ficamos meio aleijados emocionalmente porque nós não entendemos o tamanho do amor, da misericórdia e da compaixão de Deus. Nós precisamos ter revelação de quem Deus é. Deus é infinito, mas a sua ira não é infinita. Como que o Deus infinito tem uma ira que não é infinita? Ele falou tardinho irar-se, mas em muitas outras passagens diz que a ira do Senhor não dura para sempre, que ela é limitada, que ela esgota, que ela acaba, que ele fica com raiva e faz um monte de coisa e depois fica tranquilo. É igual uma tempestade muito forte e depois vem aquele sol e aquela imagem tudo de paz e a brisa tranquila depois do tornado, tudo volta ao normal. Então, a ira de Deus, ele é tardinho irar-se, ele, quando ele ira, é terrível e poderoso, mas não dura para sempre, não é infinito, não é inesgotável. Aqui ele fala da terceira e quarta geração, mas ele usa misericórdia para quantos? Mil! Você já pensou mil gerações? Minha esposa perguntou ontem que nós estávamos lendo o Salmo 105, ele falou que a sua promessa para Abraão para mil gerações, quanto que é mil gerações? Por curto que seja a geração, pode ser 40 anos, dá 4 mil anos. Basicamente, quando ele está falando mil gerações, quer dizer, para sempre. Então, essa luta lá em Israel sobre Gaza, essa luta já está resolvida, entendeu? Porque Deus prometeu por uma aliança eterna, por mil gerações, que ia dar aquela terra para Abraão. E não é só aquela terra, não. Eles estão cantando ali do rio para o mar, né? Israel será acabado, e será voltado, Palestina será livre. E eu vi o Ariel falando, se ele soubesse que eles estão cantando, a Bíblia disse muito antes do rio até o mar, mas não é o rio Jordão, do rio Eufrates. Do rio Eufrates, é no meio do Iraque. O que Deus prometeu para Abraão, não é essa terrinha que está lá, não. Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, é tudo de Abraão. Do rio até o mar, é do rio Eufrates, não é do rio Jordão. Então, eles estão totalmente enganados, que do rio ao mar, foi primeiro na Bíblia, e não está na boca deles agora. Então, eles não sabem nada da aliança eterna. Reflete na natureza de Deus. Se Deus não defender Israel, ele mente, ele não cumpre a sua herança, sua promessa, sua aliança. Deus é um Deus de aliança, ele não vai perder. Ele não vai, assim, não interessa se eles são bons, se eles são ruins, se eles fazem coisa errada ou não fazem coisa errada, Deus tem a sua honra no meio da coisa. Entendeu? Então, Deus usa, recebe e misericórdia para mil gerações. E ele exerce sua ira, sua justiça, para até a terceira ou quarta geração. Ela é finita, ela é limitada, mas a misericórdia e o recebe de Deus é eterno e é para sempre. Amém? Então, você precisa entender que esse rei, esse Deus, que reina no universo, que não presta conta para ninguém, ele é muito mais misericordioso do que ele é irado. Ele é muito mais perdoador do que ele é justiceiro. Amém? Você precisa entender isso, que, biblicamente, pela revelação de Deus a Moisés, esse é o fato, essa é a verdade. e agora, nós viramos para Salmo 90, que é o único Salmo que nós temos que diz que foi Moisés que escreveu, Salmo 90, e li recentemente e eu achei assustador esse Salmo. Esse Salmo é assustador. Então, parece que Moisés teve mais revelação da ira de Deus do que da misericórdia de Deus. e ele representa a lei, ele representa a justiça, ele representa que Deus não é condescendente, que Deus não é relativista, que Deus não fica varrendo o pecado debaixo do tapete, que Deus não é conivente com o pecado. Moisés é aquela pessoa que mostra a santidade de Deus, a justiça de Deus, que com Deus você não brinca. Então, veja aqui no Salmo 90, ele fala, no versículo 2, antes que nascessem os montes, tivesse formado a terra e o mundo, o fim de eternidade e a eternidade, tu és Deus. Tudo reduz o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens, porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um som, de manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades à luz do teu rosto nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua recete para que nós nos regrejemos e nos alegremos pelos nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos apligiste e pelos anos em que vimos o mal. Então, você viu quantas vezes que ele fala sobre a ira de Deus? Versículo 7. Ira, furor. Versículo 9. Indignação. Versículo 11. Tua ira, tua cólera. Então, assim, ele dá um pouco de medo nesse salmo, né? Assim, Moisés está falando que o homem não é nada e que o homem não consegue perseverar no erro porque mesmo que ele seja como Hitler, como Stalin, ele vai morrer desgraçado, sem vergonha, vai morrer. Às vezes ele demora, mas ele vai morrer. Todos vão morrer, né? São como a erva que de manhã floresta depois, mil anos para Deus é nada. Então, Deus, às vezes, permite o mal para falecer. Você pensa, pô, cadê Deus? Por que ele não está fazendo nada? Porque ele tem paciência e ele está fazendo uma outra coisa, mas esses caras não vão ficar, não. Viu, Alexandre Moraes? Você não vai ficar, não. Você vai sumir algum dia. Você vai ficar só enquanto Deus acha que você é útil para o que ele quer. Mas você não vai ficar porque Deus vai julgar a impiedade, vai julgar os que fazem o mal e Moisés tinha convicção disso e ele fala sobre isso no seu salvo. Mas agora vamos para Davi. Então, eu quero que você veja o contraste nessa revelação do mesmo Deus para esses três homens, Abraão, Moisés e Davi. E vamos para Davi para, na verdade, segundo Samuel 12, eu não vou ler o trecho todo porque não precisa, acho que vocês conhecem a história, se vocês estiverem caminhando pela Bíblia, vocês sabem, se vocês não estiverem, arrepende-se agora e caminha pela Bíblia, lê a Bíblia toda uma vez em um ano. Aliás, eu vou falar sobre arrependimento aqui. Então, se você não está lendo a Bíblia toda em um ano, você precisa arrepender porque os dias são maus e é perigoso não ler a Bíblia. Segundo Samuel 12, do versículo 9 em diante, ele fala no versículo 9, Por que desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste a espada e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais separará da tua casa porquanto me desprezaste. Fala duas vezes que o pecado de Davi desprezava Deus. Isso é muito sério. Você sabia que o seu comportamento pode desprezar ou honrar a Deus? Salmo 23, fala, Guia-me na vereda da justiça por amor do teu nome. Não guia-me na vereda da justiça para eu ser abençoado. Guia-me na vereda da justiça para o teu nome não ficar envergonhado. Entendeu? Guia-me na vereda da justiça por amor do teu nome. porque se eu não for justo você vai ser envergonhado. E isso acontece todo dia com os cristãos que têm o nome de Deus e não agem como Deus quer que age. Você está envergonhando o nome de Deus. Todo mundo aponta, o diabo aponta, todo mundo aponta para dizer, está vendo? É cristão, é o nome de Deus, mas não está seguindo. Certo? Então, nossa justiça defende a honra de Deus ou atrapalha a honra de Deus. E aí, o profeta fala com Davi, com as suas ações você me desprezou. Ele fala duas vezes, você me desprezou, você me desonrou, eu não posso abençoar você nessas condições. Você praticou coisas que não pode praticar. Você me desonrou, então você vai levar na cabeça aquilo que você fez com os outros. Então, isso chama justiça, tá? Isso chama justiça. É retribuir o mal que a pessoa fez, certo? Isso é justiça. A espada nunca vai sair da sua casa e depois ele fala, você fez isso escondido, eu vou pôr as suas mulheres em público, blá, blá, blá. Aí, Davi, em versículo 13, então diz Davi a Natan, pequei contra o senhor, tornou Natan a Davi. Também o senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aí, Deus está usando de misericórdia, de recebe, aqui. Ele não precisava perdoar Davi. Ele podia ter matado Davi porque Davi mandou matar o outro cara. Ele podia ter matado ele. Deus perdoou o pecado dele para ele não morrer. Mas ele ia colher as consequências. Gente, mesmo que Deus mostre e recebe misericórdia para nós, o que você faz traz consequências. Pode, o que você semeia, você colhe. Isso é um princípio eterno. E Davi era amado de Deus, amigo de Deus. Isso não afetou a honra dele diante de Deus, mas afetou a vida dele aqui na Terra. Foi uma desgraça. Porque ele passou metade da vida fugindo de Saul e a outra metade fugindo de Absalão e de todos os desgraças que veio sobre a família dele. Entendeu? Então, mesmo o perdão de Deus, mesmo a graça de Deus, não te isenta de colher frutos do que você semeia. Casais, por exemplo, que divorciam e depois casam com outra pessoa. Deus pode perdoar, Deus pode livrar, mas vai colher umas consequências que não são agradáveis. Isso eu acompanho vários casos. Deus perdoou, Deus aceita, Deus não leva em conta, mas vai colher problemas sérios, problemas bem sérios. Isso não tem jeito. Filhos de um, filhos esquecidos, problemas de mágoas, problemas de ex-mulher, problemas de ex-sogra, problemas de tudo quanto você pode imaginar. Entendeu? Então, assim, o que você faz tem consequências. E Davi não era, não fugiu dessa regra. Deus falou assim, não perdoou, você não vai morrer, mas você vai colher as consequências. E Davi, a Bíblia registra direitinho como ele colheu as consequências. Mas isso não afetou a amizade dele com Deus. Percebe? Não afetou a valorização que Deus dá para Davi. Não afetou a aliança que Deus tinha com Davi de que o filho dele ia reinar eternamente, que ia ser diferente do que Saúl. Você percebe? Você percebe como a justiça e a misericórdia de Deus agem? A justiça exige que ele sofra os consequentes do que ele fez. Mas a misericórdia dura para sempre se tiver arrependimento. E Davi não prendeu o profeta. Ele falou, é verdade, você tem razão, eu pequei, eu pequei, eu estou errado. Isso chama arrependimento, reconhecer, não justificar, não dizer que tinha razão, mas é dizer, eu pequei, eu errei, e isso é sério. Aí ele diz, versículo 13, também o Senhor perdoou o seu pecado, não morarás, todavia, porquanto com este efeito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, você me desprezou, me desprezou, me desprezou, se eu deixar esse filho do seu adultério sem morrer, meu nome vai ser blasfemado, eu vou estar sendo conivente com o pecado, eu vou estar dizendo que eu assino embaixo do seu pecado, eu não posso fazer isso, eu posso te perdoar, eu posso não te matar, mas seu filho vai morrer, porque você me blasfemou, e se eu não fizer ele morrer, meu nome vai ser blasfemado, eu vou estar dizendo que eu sou conivente com o adultério, eu não posso ser conivente com o adultério, você percebe? E aí, Natan foi para sua casa, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Herodias deu a Davi, e de sorte que adoeceu gravemente, e aí, não vou ler aqui, mas aqui ele diz que ele jejuou, passava a noite deitado no chão, ele, sabe o que ele quis fazer? Ele quis mudar a ideia de Deus, por causa do filho dele, ele quis, ele falou, estou arrependido, eu mereço até morrer, mas Deus me perdoou, que bom, mas Deus falou que o filho vai morrer, mas eu acredito que Deus é misericordioso, irmãos, eu queria que vocês entendessem, que nós entendessem, a natureza de Deus, que Davi entendia uma coisa sobre Deus que nós não entendemos, ele sabia de Deus, Deus falou, se eu deixar viver, vai transformar meu nome, Davi falou assim, Deus é misericordioso, eu vou ficar contrito, eu vou ficar prostrado, eu não vou comer, eu vou chorar, eu vou clamar, eu não vou dormir, eu vou ficar deitado no chão, eu vou ficar desesperado, para ver, talvez Deus mude de ideia, ele tinha fé, que Deus podia mudar de ideia, olha que confiança na misericórdia de Deus, mas o menino morreu, e quando morreu, Davi levantou e foi comer, e disse assim, que isso? em vez de ficar triste, rasgando a roupa, e arrancando os cabelos, porque o menino morreu, quando o menino estava vivo, você estava lá chorando, e jejuando, e não comia nada, agora quando ele morre, você fica, toma banho, vou, ele falou assim, como é isso? porque eu pensava, que eu podia mudar, a ideia de Deus, e aqui não diz, mas eu creio, que Deus gostou demais disso, Deus falou assim, eu não posso mudar de ideia, isso aqui seria um abraço tênue, mas que o Davi, confia na minha misericórdia, a tal ponto, esse cara é para valer, ele acha, que eu sou tão bom, que eu podia até mudar de ideia, esse cara é do meu tipo, eu gosto desse cara, não é maravilhoso pensar nisso gente? E aí o próximo filho que nasce, Deus manda recado de graça, eu amo esse cara, é Salomão, de todos os seus filhos, esse vai reinar, o filho da mulher, que foi toda a situação, o primeiro era do adultério, não posso, mas o segundo, vai ser rei, que se lasque seu currículo, que se lasque seu histórico, eu não estou nem aí, esse cara é meu amigo, ele cometeu um erro, ele vai sofrer consequências, mas o filho dele, o segundo, vai reinar, e eu gosto desse cara, e eu mando recado, que eu amo esse cara, você já pensou? isso é Deus, isso é Deus, e aí gente, vamos para Salmo 51, Salmo 51, é coisa, de outro mundo, eu falo, é coisa, absurda, somente uma pessoa, que crê na bondade de Deus, pode escrever Salmo 51, não tem jeito, não tem jeito, de escrever esse Salmo, e gente, eu estou falando sobre isso, porque a maior necessidade, da igreja no Brasil, é arrependimento, nós vamos fazer mais, essa ideia solene, no ano que vem, nós queremos, mexer, com o coração de Deus, nós queremos, que Deus mude de ideia, sobre o Brasil, nós queremos, que alguma coisa aconteça, que ele mude o veredito, que ele muda, de ideia, que ele, que ele volte, a cumprir suas palavras, para esse país, mas o que que é arrependimento, o que que é arrependimento, em que consiste, o arrependimento, nós precisamos, crer, na natureza, de Deus, ele é um Deus, cheio de receita, cheio de misericórdia, é um Deus, que muda de ideia, que muda, de veredito, é um Deus, tremendo, veja, Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo o teu recete, apaga, as minhas transgressões, segundo a multidão, das tuas misericórdias, ele tinha mandado, matar um homem, e adulterado, não é pouca coisa, creio que a maioria de nós, nossos pecados, que a gente fica, lamoreando, e sobre condenação, e condenado, não chega perto, disso aqui não, espero que não, será que tem algum assassino aqui, algum adulto, desse jeito, espero que não, mas mesmo que tenha, Davi, nos expressa a natureza de Deus, e olha como é que ele diz, segundo o teu recete, segundo as tuas misericórdias, apaga, as minhas transgressões, apaga, as minhas transgressões, segundo a multidão, das tuas misericórdias, lava-me completamente, da minha iniquidade, purifica-me no meu pecado, pois eu conheço, as minhas transgressões, e o meu pecado, está sempre diante de mim, gente, isso aqui, não é graça barata, isso é uma pessoa, que fala, eu sei, o traste que eu sou, eu vi, o tanto que eu não mereço, nada da tua misericórdia, o tanto que o Senhor, seria muito justo, acabar comigo, eu sei, está diante de mim, direto, estou, assim, estou desesperado, porque eu sinto o peso, do que eu fiz, e eu não sei, o que fazer, mas o Senhor, é Deus misericordioso, e compassivo, eu não posso, confiar em mim, eu tenho que confiar no Senhor, eu não posso, contra ti, contra ti, somente pequei, fiz o que era mal, diante dos teus olhos, de sorte que és justificado, em palavras, inculpado, em julgados, eis que eu nasci, iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe, eis que desejas, que a verdade esteja no íntimo, faz-me, pois, conhecer a sabedoria, no secreto da minha alma, purifica-me com o sopo, e sopo era o que eles usavam, para passar sangue na porta, entendeu, então, quando ele está falando sobre sopo, ele está falando sobre sangue, purifica-me com o sopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alto do que a neve, gente, ele tinha fé, que apesar dos seus pecados, ele podia ficar mais alto do que a neve, e isso é demais, não é, isso não é normal, não é, na nossa mente, não é, isso não, não tem jeito, não tem jeito de desmanchar o passado, mas ele fará, que apaga as minhas transgressões, lava-me, vou ficar mais alto do que a neve, vai acabar com tudo, eu vou ficar como se eu não tivesse feito as coisas, olha que fé, no poder de Deus, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, e ressustem-me como espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti, gente, Davi não está pedindo só para ser perdoado, não, ele não está pedindo só para pagar, ele está pedindo para ele ter a alegria da salvação, e para ele ser usado para pregar para os pecadores, o maior pecador é ele mesmo, como que ele vai, ele fala assim, Deus, eu quero ser perdoado, e eu quero ter alegria de novo, eu quero sentir como se eu nunca tivesse pecado, e eu quero pregar para os pecadores, para que eles também sintam essa alegria que eu estou sentindo, você já pensou? Esse salmo é outra coisa, sabe? Esse salmo é outra coisa, isso é arrependimento, isso não é levar em pouca consideração o pecado, isso não é chutar o pecado debaixo do tapete, mas isso é confiar na grandeza, na misericórdia do recéde de Deus, é saber quem Deus é, qual a natureza dele, é confiar nisso, e aí ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça, Davi é salmista, mesmo em pecado, ele não consegue parar de cantar alegremente a sua justiça, ele vai falando, abre-se os meus lábios, minha boca proclamará o teu louvor, e ele tinha uma convicção que quando ele louvava a Deus, Deus ficava alegre, ele fala assim, eu tenho certeza que quando eu canto, Deus fica alegre, e ele até usava isso como tipo uma chantagem, ele fala, Deus, livra-me, pra eu cantar pra ti na grande congregação, Deus fala assim, epa, eu quero que ele cante na grande congregação, então eu vou livrar ele, né? Ele cria nisso, sabe? Ele pensava assim, Davi fala assim, Deus, se eu for pra sepultura, quem vai te louvar? Eu preciso te louvar, eu preciso te engrandecer, então Deus, dá um jeito desse negócio aí, porque aí eu vou te louvar, e Deus falou assim, é mesmo, acho que eu preciso desse louvor, e ele não sabia que esses salmos iam ficar num livro que é o mais lido, mais vendido no mundo inteiro, mais cantado, mais, entendeu? Então assim, realmente, o louvor Davi é um negócio forte, Assim, o louvor Davi é duradouro, né? Uma coisa pra muitas gerações. Agora, veja o que ele fala no versículo 16, eu quero que você preste bem atenção nisso, eu não vou poder demorar muito sobre isso, mas eu vou citar alguns versículos, tá? Mas eu não vou demorar muito nesse ponto, sabe? Em outras pregações, eu tenho demorado mais nesse ponto, mas, por enquanto eu não vou, mas ele diz, pois tu não te compras em sacrifícios, se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. Meu Deus, tem um livro inteiro da Bíblia, Levítico, que só fala de sacrifício, Deus falando de sacrifício, e ele tinha revelação que Deus não gosta de sacrifício. Aí você me explica, vamos tirar o livro Levítico da Bíblia? Vamos cortar fora? Porque Davi falou, conhecendo Deus, que não ia adiantar oferecer sacrifício. E eu quero que você lembre, pra nós é um pouco difícil, porque nós não somos pessoas pastorais, mas na época que eles ofereciam boi, sem defeito, eu vivi em Rumbiataba, Goiás, muito tempo, eu tratei de gado, tirei leite de madrugada, eu sei como é que era o negócio. Gente, um boi sem defeito, pra eles naquela época, queimar em holocausto, é a mesma coisa da gente comprar uma Ferrari e botar fogo nele. Você já pensou? Quanto que vale uma Ferrari? 2 milhões? 3 milhões? 4 milhões? 5 milhões? Não sei. É um carro sem defeito, tá andando perfeitamente, é cobiçado por todo mundo, e você pega e bota fogo debaixo dele, pra ninguém aproveitar nada, sobe tudo como fumaça pra Deus. o valor de um boi pra eles era esse valor, holocausto. Toda aquela picanha desperdiçada, você já pensou? Tudo desperdiçado, aquele boi perfeito assim, queima tudo, vira cinzas. Então, era um sacrifício mesmo, era um negócio que custava caro mesmo. A ovelha e cabrito era menos, mas também era, né, era tipo, sei lá, um HRV, não sei lá. era menos. Os passarinhos talvez é o mundo, né? Mas gente, você tem que entender que sacrifício, ele falou o livro inteiro, Levítico, que ele queria sacrifício, e Davi fala, ele fala aqui, tu não te comprases em sacrifício, se eu te oferecesse holocausto, tu não te deleitarias. Ele entendeu que nessa hora, sacrifício não resolve. Sabe, se você tem pecado, e você acha que jejum, oração, dízimo, oferta, sei lá, tudo mais que o crente faz, ler a Bíblia, fazer qualquer coisa, religiosa, qualquer coisa que é nosso ritual, qualquer coisa, você acha que isso vai resolver? Não vai resolver não. não vai resolver. Você não consegue pagar penitência, por seu pecado. E Davi sabia, tem o livro de Levítico, foi Moisés que deu, ele falou, mas não adianta, não vai resolver não. Se resolvesse, eu dava agora, beleza, sou rei, posso pegar vários Ferraris aí, posso pegar vários, assim não tem problema não. Mas não ia adiantar, eu ia ficar ruim do mesmo jeito, não ia resolver, se o que é verdade no íntimo, e depois o que ele diz aqui, o sacrifício aceitava a Deus, é o Espírito quebrantado, é o coração quebrantado, é o contrito, não desprezarás, ó Deus, ele está dizendo, que Deus não quer o que você tem, ele quer você, ele quer você, ele não está interessado, em você pagar para ele, tentar fazer uma barganha, não, não está interessado nisso não, ele quer seu coração, ele quer sua alma, ele quer seu amor, ele quer você, de todo o coração, ele quer uma coisa total, então Davi faz assim, não, não adianta oferecer sacrifício, né, o Asher, perguntaram para ele, como que você consegue ser tão humilde, ele falou assim, eu não sou humilde, eu sou amassado, que é isso aqui, contrito e quebrantado, não é a palavra chique, é a palavra chique, isso é o contrito e quebrantado, não, contrito e quebrantado, não é fácil não gente, contrito e quebrantado, é ser amassado mesmo, sabe, é ser tipo quebrado, é ser machucado, moído, é como diz os ossos, que tu esmagaste, entendeu, não é, não é assim, coisa floreada não, é coisa séria, é coisa dura, é difícil, mas só agrada de uma pessoa, que assume tudo isso, e mesmo assim, tem coragem de confiar na tua misericórdia, mesmo assim, confia na tua bondade, e aí depois ele diz, faz o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Isolém, então te agradarás os sacrifícios, ah, então não pode jogar a Levítico fora, ah, então não pode jogar fora, o benefício do jejum, da oração, dos dízimos, das ofertas, das reuniões, de leitura da Bíblia, de todas as disciplinas espirituais, não pode jogar fora não, é que só não resolve em relação ao pecado, mas depois que o seu ser é dele, depois que você está amassado, depois que você está contrito, depois que você confiou na misericórdia de Deus, aí sim pode orar, pode jejuar, pode fazer todas as coisas, que Deus vai gostar, então o Levítico não pode ser jogado fora, mas tem a hora certa, tem a hora certa, por isso nós precisamos entender a Bíblia, porque senão a Bíblia entra em muita contradição, uma vez eu preguei sobre isso, numa comunidade messiânica em Rio de Janeiro, nossa, deu B.O. pra caramba, porque eu preguei sobre Oséias, não precisa, você pode anotar, mas nós não vamos ler, Oséias 6, de 4 a 6, depois nós temos primeiro Samuel 15 e 22, e depois nós temos Mateus 9, 9 a 13, e Mateus 12, de 1 a 8, é a outra mensagem, que nós não vamos dar agora, foi a mensagem que eu dei lá, no Rio de Janeiro, nessa comunidade messiânica, eu não fiz com nenhuma má intenção, viu, não foi, é o que estava vivo no meu coração, eu só não entendi que para eles, como judeus messiânicos, ia ser uma ofensa, não foi proposital, mas é Bíblia também, eles ficaram ofendidos, mas é Bíblia, não sou eu, não sou eu, anotaram aí, Oséias 6, de 4 a 6, 1 Samuel 15 e 22, Mateus 9, 9 a 13, e Mateus 12, 1 a 8, agora eu vou explicar para vocês o que diz, Oséias de sacrifício e oferta não quiseste, aliás, isso é um, isso é, vamos ler então para ver, porque esse é outro versículo, que eu nem pôs aqui, tem de hebreus e tem salmos, né, o sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me preparaste, eis-me aqui para fazer a tua vontade, isso é um salmo, mas vamos lá, Oséias 6, só para não, porque, esse versículo está no meio de muitos outros versículos, ah, versículo 6, 6, 6, diz o seguinte, Pois misericórdia recede, quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, misericórdia quero, recede e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, e aí, 1 Samuel 15 e 22, é Samuel falando com Saúl, eu não quero sacrifício, ele quer obediência, obediência é melhor do que sacrifício, e, nos duas passagens de Mateus, Jesus cita essa passagem de Oséias, duas vezes, o mesmo versículo, uma vez, porque ele estava comendo com publicanos, e outra vez, porque ele estava, os seus discípulos estavam colhendo trigo lá, no sábado, e ele fala assim, você nunca leu um, e eu gosto de ver, põe na sua Bíblia uma hora, para ver, todas as vezes que Jesus fala, você nunca leu, ele falando com fariseus, você nunca leu, você nunca leu, você nunca leu, nossa, é muitas vezes que ele fala, você está lendo a Bíblia, mas você não está lendo a Bíblia, você não está lendo nada, você nunca leu, e aí o que que ele diz, ele estava criticando, está vendo, comendo com publicano, político corrupto, e com prostitutos, esse cara não pode ser do bem, está comendo com eles, você nunca leu, misericórdia quero, e não sacrifício, você nunca leu, e depois, quando eles estavam, comendo os, negócios no sábado lá, passando, estava com fome, estava comendo lá, ele disse, você nunca leu, de novo, sacrifício, misericórdia quero, e não sacrifício, se o Filho de Deus, andando na terra, repetiu duas vezes, o mesmo versículo, e pinçou esse versículo lá, de Oseias, você não acha, que a gente devia prestar, um pouco de atenção, recebe eu quero, e não sacrifício, recebe eu quero, e não sacrifício, e aí ele dá um exemplo, que é um exemplo, é isso que deu, deu lá no Rio, você nunca leu, que Davi foi lá, e comeu do pão, que o sacerdote, só podia comer, Jesus pega uma coisa, meio, tipo, Moisés tinha falado, se alguém comer esse pão, vai morrer, só a suma sacerdote, pode comer, uma semana, depois de colocar, e quando colocaram, pão novo, ele falou só isso, aí ele falou assim, você nunca leu, que Davi foi lá, e comeu, quer dizer, o filho de Deus, está dizendo, que Davi estava certo, em quebrar a lei, já pensou, que coisa, é meio estranho, isso aí, quer dizer, você precisa entender, que cumprir a Bíblia, a letra da lei, não vai funcionar, porque o próprio filho de Deus, a palavra viva, ressaltou um caso, onde Davi não cumpriu, que Moisés falou, que devia cumprir, Deus não é legalista, Deus não segue, a letra das coisas, ele fala claramente, misericórdia, quero, e não sacrifício, agora vira comigo, para dizer que é o 33, eu quero que você, preste atenção nisso, dizer que é o 33, está faltando uma coisa, muito séria aqui, você tem que ter um relógio, para o pregador, porque senão, o pessoal sofre duas horas, aí a gente não sabe, que hora que está, precisa pôr um relógio, bem ali na frente, assim, enquanto nós não temos, aquela outra coisa, que você, nós conversamos, uma plataforma, que quando termina o tempo, o pastor vai descendo devagarzinho, você puxa o alavanca, ele vai, amém irmãos, está sumindo, eu digo isso, porque eu já sofri demais, gente, eu já sofri com o pregador, que não olha para o povo, não sabe, está todo mundo dormindo, teve uma vez, que um menino, falou assim, chega, né, um menino, que tinha um pouco mais de coragem, porque os mais adultos, teria falado também, mas não falava, chega, é, vai baixando, nossa, seria maravilhoso, não é assim, puxa a alavanca, ele vai descer, vai terminando a mensagem, assim, mas isso aqui é o 33, ele diz o seguinte, versículo 10, tu pôs, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados, estão sobre nós, e nos defiamos neles, e nós defiamos neles, como viveremos então, tipo assim, não tenho esperança, nós estamos em pecado, nós estamos em transgressões, mas aí a gente reconhece, a gente sabe, então, não tem jeito, o senhor é santo, nós somos pecadores, acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, e eu quero que você preste bem atenção nessa passagem, porque isso vai mudar, o seu conceito de quem é Deus, e como ele pensa, como ele pensa, ele não pensa como nós, e você precisa conhecer isso, para saber como pensar sobre você mesmo, e como pensar sobre as pessoas que você pastoreia, você precisa pensar nisso, porque é um princípio de Deus, olha bem, diz e diz, vivo eu, quando Deus diz vivo eu, ele está jurando, vivo eu, diz o senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta, é a palavra arrependimento, é aquela palavra que tem nas placas, na rodovia, conversão à direita, me falaram que tem conversão à esquerda também, eu nunca vi, mas diz que tem, não sei, mas a maior parte é conversão à direita, porque se você está na pista, você vai sair aqui, e aí você vai passar por cima, e aí você vai voltar, entendeu, conversão, arrependimento, biblicamente, não tem nada a ver com emoção, pode ter emoção, pode chorar, pode assim, nossa, eu dei 20 quilômetros errado, agora vou ter que voltar, pode chorar, mas se não quiser chorar também, você não precisa, é só voltar, é não ser temoso, quando a mulher está falando, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, e você não, está certo, está certo, eu sou homem, eu sei o que estou fazendo e tal, e depois assim, vixi, errei mesmo, aí você pode chorar, lamorear, você pode bancar o durão, você pode sei lá, eu vou fazer aqui, mas você vai ter que virar, o importante não é se você tem emoção, o importante é se você virar, se você converter, se você pegar e andar no sentido contrário, de onde você está vindo, tá, então Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio converta do seu caminho, e viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que morrereis, oh caro Israel? Então, quando Deus fala assim, não tem jeito, vocês vão morrer, minha ira está sobre vocês, o que ele está dizendo? Tama de Davi, não acredite no que eu estou falando, acredite que eu sou misericordioso, dá um jeito, muda a sua vida, você vê se eu não vou mudar também, entendeu? Então, a palavra de Deus, de juízo, não é uma palavra final, é uma palavra para despertar, para acordar, sabe? agora você fala assim, não tem jeito, o povo de Zé está falando assim, não tem jeito, a gente está em pecado, a gente está em transgressão, o que faremos? Não tem jeito, não tem jeito, ele fala assim, para com isso, para com isso, eu não tenho prazer em exercer juízo, eu tenho prazer em exercer misericórdia, eu tenho prazer em recede, portanto, tu, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo, não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto a impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converteja a sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar, quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça, será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou nessa, morrerá, demais quando eu também dizer ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, praticar a justiça, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que tinha furtado, andar nos tratados da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá, nenhum de todos os seus pecados que cometeu, será lembrado contra ele, praticou a justiça, certamente viverá, currículo não vale nada para Deus, o que você fez ou deixou de fazer no passado, não vale nada, Deus não quer seu currículo, ele quer você, ele não quer seu passado, ele quer você hoje, você fez justiça, e no fim, converteu o contrário, e começou a praticar errado, ele vai esquecer de tudo que você fez de bom, porque você se tornou mal, e ele não está interessado em o que você fez, ele está interessado em quem você é, presta atenção nisso, o cara pode ter praticado errado a vida inteira, ele converteu, Deus esquece de tudo, porque currículo não vale nada, ele quer a verdade no íntimo, ele quer o coração da pessoa, ele quer saber quem você é hoje, e nós ficamos retendo contra as pessoas, as coisas que eles fizeram, quem é você para fazer isso? É verdade que tem que ter conversão verdadeira, tem muita gente que tem conversão de Araque, conversão falsa, conversão que não é conversão, é só emoção, ah, não vou fazer mais, depois vira e faz de novo, não arrependeu, ainda, mas pode arrepender, enquanto está vivo, pode arrepender, e se arrepender, praticou sete vezes, setenta vezes sete, mas se ele arrepender de verdade, e cair a ficha, Deus esquece de tudo, não lembra de nada, não é maravilhoso isso irmãos? Não é maravilhoso, que Deus está procurando nós, não está procurando o que nós fizemos? Ele está procurando nós, seu coração está onde? Depois que resolver esse problema, aí sacrifício e oferta ele aceita, mas primeiro ele está procurando você, recebe arrependimento verdadeiro, graça, confiança na sua misericórdia, nenhum pingo de orgulho, nenhum pingo de arrogância, nenhum pingo de justiça própria, só graça, só misericórdia, só quebrantamento, só contrição, amém irmãos? Vamos pensar nisso? Vamos mudar nosso conceito de Deus? Vamos entender isso? E eu quero terminar, com três passagens bem rápidas, sobre arrependimento, porque arrependimento é a chave, essa chave que muda o coração de Deus, chama-se arrependimento, tá? Se houver conversão, se houver arrependimento, Deus esquece do passado, ele limpa sua ficha, ele restitui a alegria da salvação, e você vai começar a pregar para os pecadores, amém? Você não vai estar em condenação, você não vai lembrar do seu passado, Deus já esqueceu, porque você vai ficar lembrando? Os outros não precisam ficar lembrando também, tá? Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para o sangue, olhar para a graça de Deus, e nós precisamos crer que Deus é misericordioso e cheio de recete, amém? Porque se você não crer nisso, você está deformando a natureza de Deus, ele não tem prazer em ira, ele não tem prazer em você viver condenado, ele não tem prazer em você ficar culpado, ele não tem prazer nisso, ele quer que o seu coração volte a ele, contrição total, e se você fizer isso, acabou, passado já era, não tem nada a ver, e você pode ser cheio de alegria do Espírito Santo, e usado por Deus para chamar os pecadores, tá? Você pode ser usado mais do que alguém que nunca pisou na bola, certo? Você pode ser usado mais, porque não tem ninguém justo diante de Deus, não tem currículo, não tem nada, é graça, é Jesus na cruz, é o sangue, é o esopo, purifica-me com os outros, ficarei vivo, destitui a alegria da tua salvação, Davi não perdeu moral diante de Deus, ele não perdeu, ele continuou sendo amado por Deus, ele continuou sendo um herói da fé, tá na Bíblia gente, a gente precisa entender essas coisas, porque se dependesse de nós, do nosso esforço, do nosso sacrifício, é outro assunto, mas não depende de nós, depende dele, ele que é a solução, por mais falho que alguém seja, se ele arrepender de verdade, ele é santo, e ele vai ser santo, e ele vai ser aceito por Deus, esse é o nosso Deus, ele não está preocupado em o que você fez, ele está preocupado em quem você é, por favor, entenda isso, sabe, entenda isso, isso não é arrependimento de Araques, não é arrependimento leviano, sabe, e só quero ler esses três versículos, rapidamente, nós vamos terminar, mas assim, eu quero que você entenda, de onde vem arrependimento, de onde vem o arrependimento, nós precisamos entender isso, esses são os versículos, que Deus me despertou hoje, lembrando de vários versículos, vários versículos, sobre arrependimento, nós ainda não arrependemos, que chega não, nós ainda não temos compreensão, quebrantamento, nós precisamos, nós precisamos, mas de onde vem, de onde vem o arrependimento, vamos ver, Romanos, Romanos 2, Romanos 2, Romanos 2, versículo 4, ou desprezais tu, as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ele está falando sobre nós, irmãos, o tema da minha mensagem, muda seu conceito sobre Deus, que vai mudar o conceito sobre você, e sobre as suas ovelhas, entendeu, muda seu conceito sobre Deus, começa a entender, o que é a alegria da salvação, ele fala assim, você está desprezando, você está desprezando, as riquezas, da sua bondade, que ele passou diante de Moisés, toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, você está desprezando, a benignidade, a paciência, e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, te conduz ao arrependimento, é a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento, não é de nós, é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que nos conduz ao arrependimento, vem de Deus, não vem de nós, não é uma obra humana, é uma obra divina, arrependimento, sincero, é um negócio, tremendo, maravilhoso, é uma virada, uma guinada, é um negócio tremendo, e ele fala assim, cuidado, para você não se orgulhar, para a sua, seu conduta, seu currículo, e ignorar que é a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento, é a bondade de Deus, Atos 11, Atos 11, 17, Porquanto se Deus lhes deu, está falando sobre a casa de Cornélio, os gentios, se Deus lhes deu, o mesmo dom que deram também a nós, ao creme do Senhor Jesus Cristo, quem era eu, para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo-lhes essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois, Deus, concedeu também aos gentios, o arrependimento para a vida, de onde veio o arrependimento dos gentios, da casa de Cornélio, de onde veio? De Deus, Deus concedeu aos gentios, arrependimento para a vida, segundo versículo que fala, que arrependimento vem, de Deus, ele vem de Deus, e o último versículo, segundo Timóteo 2, segundo Timóteo 2, segundo Timóteo 2, diz, versículo 24, ao servo do Senhor, não convém contender, mas se encebrando para com todos, apto para ensinar a paciente, corrigindo com mansidão, os que existem, na esperança, na esperança, de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e se desprenderem, dos laços do diabo, para quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus, você nunca deve pregar para alguém, achando que você vai conhecer a pessoa, porque você pode convencer a pessoa, na sua mente, mas não é conversão, certo? você não pode salvar ninguém, você não pode mudar a mente de ninguém, mesmo uma ovelha rebelde, que acha que está certo, você não pode mudar a cabeça dele, desista, para de ficar nervoso, porque a pessoa não te escuta, não adianta, se ele te escutasse também não adianta, porque não é do homem, é de Deus, o que você deve fazer? Corrigir com mansidão, na esperança, que Deus dê arrependimento, é isso, que a gente precisa ter com nossos filhos, naturais e espirituais, você não salva ninguém, você não converte ninguém, mas suas palavras, podem ser um instrumento, que Deus usa, para trazer arrependimento, e quando você vê arrependimento sincero, tem mais alegria no céu, do que um monte de justos, que não precisam de arrependimento, é uma virada, é uma guinada, uma pessoa que era serva de satanás, passa a ser serva de Deus, é um milagre, é regozijo no céu, é alegria, porque ele estava caminhando direto para o inferno, e ele mudou, ele pegou a conversão, ele mudou de rumo, e devemos nos alegrar, e regozijar, porque Deus está interessado, disso, ele tem alegria, disso, porque ele é o Deus misericordioso, e compassivo, e cheio de bondade, ele não tem prazer na morte de ninguém, ele tem alegria, em que a pessoa se converta, e ele tem tristeza, quando a pessoa converte errado, sabe, quando ela volta atrás, ele esquece de tudo, qualquer vez, ele fica triste, mas quando é um pecador, converte ele de canegra, esse é o nosso Deus, amém? Aleluia, Jesus, Senhor, nós adoramos a Ti nesta manhã, pedimos, como nós cantamos também, pedimos que o Senhor, abra nossos olhos, pedimos que o Senhor, mude nosso conceito, do Senhor, a beleza de Cristo, que nós ainda não vimos, revela pra nós, esse Deus misericordioso, e compassivo, que Davi conheceu, e que nós não conhecemos ainda, ajuda-nos a entender, pra gente entrar nesse livro, de não há condenação, para quem está em Cristo Jesus, livre-nos da ira, da condenação, da crítica, da culpa, da justiça própria, livre-nos dessas coisas malditas, leva-nos para, conhecer o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus do amor, leva-nos além Senhor, por favor, não deixe-nos depender do nosso currículo, ajuda-nos teu coração, totalmente teu, ajuda-nos não confiar, nos anos que nós te servimos, mas confiar, na tua misericórdia, no teu recéde, na tua graça, que tu sejas louvado, nessa manhã.